Todo mundo tira aquele dia de faxina, aquele dia que cuida da casa, limpa tudo só que podem acontecer vezes que você encontra alguma mancha, alguma coisa que você não consegue tirar nessa limpeza do dia a dia Então nesse vídeo eu vou te explicar quais são algumas soluções e alguns produtos que você pode utilizar na sua casa para ajudar nessa limpeza semanal ou mensal da forma que você faz Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também de manutenção Antes de começarmos já deixa seu like aqui nesse vídeo que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês E como todos vocês sabem, a manutenção da nossa casa é uma parte muito importante e a gente começa essa manutenção justamente na limpeza é quando a gente está fazendo a faxina da nossa casa que a gente consegue detectar pequenos problemas consegue detectar alguma coisa que possa estar atrapalhando ou deixando a casa com um aspecto feio e a partir disso que a gente vai fazer a nossa manutenção preventiva E quando estamos fazendo essa limpeza, que encontramos alguma mancha no piso ou na parede encontramos ali algum mofo em algum lugar que às vezes é difícil de tirar e a gente não sabe o que utilizar para fazer essa retirada ou se tem como tirar essas manchas E a primeira tática que a gente tem que ter em casa para não deixar isso acontecer é justamente não deixar que coisas ácidas e produtos que possam ocasionar essas manchas fiquem ali por cima delas durante muito tempo Então você não pode deixar, por exemplo, caldos de limão, molho de tomate, ketchup nada disso que possa entrar naquela superfície e causar a mancha Quando você já tem esse cuidado diário, com certeza a sua limpeza vai ser muito mais facilitada Mas se isso acabou acontecendo e você agora tem que dar o jeito de tirar aquela mancha calma que tem solução para tudo e eu vou te explicar quais são os produtos que você pode utilizar para fazer essa limpeza O primeiro desses produtos, que ele é caseiro, com certeza você consegue encontrar em qualquer lugar é o vinagre de álcool O vinagre é um produto criado para a culinária, mas ele é um ótimo aliado para a limpeza porque ele é um pouco ácido na sua composição e acaba ajudando nesse ponto Mas é importante você sempre deixá-lo diluído em água Nunca utilize o vinagre puro, porque ele pode aumentar mais ainda as manchas na superfície do seu piso ou do seu revestimento Então você dilui o vinagre nessa solução de água e espalha ele por cima daquela região que está manchada deixa ele agir puro tempo e pode esfregar com uma escova de cerdas macias ou até uma vassoura de pelos macios E você tem que tirar essa solução antes dela secar porque se ela secar, mesmo diluída em água, ela pode aumentar aquela mancha Então você joga aquela solução ali por cima, faz aquela limpeza e depois enxágua tudo com bastante água que você vai ver que a sua mancha vai conseguir ser tirada Além do vinagre, um outro produto que é utilizado na limpeza constantemente mas que é um grande aliado contra bolores e mofos é a água sanitária Quando você tem uma área molhada, principalmente banheiros, que se cria aquela umidade toda nele você utilizando a água sanitária para fazer essa limpeza, você evita que esses bolores apareçam porque além dele ser um produto que vai ajudar nessa limpeza, ele mata esses micro-organismos e com isso você não vai ter esse acúmulo de bolores e de mofos ali no seu rejunte, no seu piso e isso com certeza vai facilitar bastante quando você estiver lavando ali o seu banheiro ou a sua área úmida Agora, existe um produto mágico que a gente consegue utilizar na limpeza que ele também vem da culinária e também é utilizado para fazer certas comidas que é o bicarbonato de sódio Sim, o bicarbonato é um dos melhores produtos para você fazer a retirada dessas manchas da sua casa Inclusive, ele é um ótimo produto para se tirar manchas de rejuntes Sabe aquele rejunte que está encardido e que você já não consegue mais limpar? Pois é, o bicarbonato vai conseguir fazer essa limpeza Uma solução do bicarbonato de sódio misturado com água quando ele é jogado sobre o rejunte ou sobre alguma superfície que também está manchada do seu piso ou revestimento ele pode ajudar bastante nessa limpeza e vai conseguir tirar todas aquelas manchas e aquela sujeira que está encrostada ali há bastante tempo Um outro lugar que o bicarbonato pode ser utilizado também é na sua parede pintada Se você, obviamente, tem uma tinta passada nela que ela aceita a sua limpeza com o bicarbonato você consegue tirar inúmeras manchas que estão ali É só você pegar um pouquinho dessa solução e espalhar sobre aquela mancha que com certeza você vai conseguir tirar toda aquela sujeira que está nela E caso nenhuma dessas soluções consiga tirar aquela mancha do seu piso ou do seu revestimento experimente misturar o bicarbonato de sódio com água oxigenada Ela é um pouco mais forte, né? E quando você joga essa solução em cima daquela mancha ela também auxilia na retirada Lembrando que também não pode deixar essa solução secar porque se você deixá-la em cima do seu piso ou revestimento por muito tempo ela pode acabar aumentando aquela mancha e aí o seu problema vai ser maior Beleza! Se você utilizou todas essas soluções, conseguiu resolver o seu problema Você também pode utilizar o vinagre diluído em água na sua limpeza do dia a dia Sempre utilizando um pouco dessa solução, depois que você faz toda a sua limpeza, passa o pano Se você utilizar essa solução ali por cima de toda aquela superfície com certeza você vai conseguir deixar aquele piso limpo por muito mais tempo porque ele vai tirar toda aquela sujeira que você já não conseguiu tirar na limpeza comum e assim você vai evitar que ele manche e aí você não vai ter mais que utilizar desses produtos que eu te falei anteriormente para conseguir manter a sua casa sempre limpa Agora, se você é daquela pessoa que gosta de comprar produtos prontos, né? Que já gosta de soluções próprias para resolver esses problemas também existe um que ele é muito bom para fazer a limpeza da sua casa que é o Saponácio Cremoso Ele é um produto que ele é encontrado de várias marcas, né? Você consegue encontrar ele no mercado muito facilmente e ele também é um ótimo aliado para essa limpeza Ele além de desengordurar, ele tem um aspecto desengordurante que você consegue fazer naquela sua superfície ele também ajuda na retirada de manchas Então quando você usa o Saponácio na proporção correta que o fabricante está indicando você consegue espalhá-lo ali sobre aquela mancha e também fazer a retirada dela e com isso você não precisa preparar nenhuma solução caseira é só você utilizar esse produto indicado para essa limpeza Agora, eu também quero falar uma coisa para você Tome muito cuidado com produtos milagrosos para limpeza Sabe aquela pessoa que passa na sua rua que joga aquele produto no seu piso que sem nem esfregar ele já está sendo limpo? Pois é, muitas vezes esses produtos eles têm componentes muito abrasivos e esses componentes eles vão sim limpar o seu piso, o seu revestimento mas com o tempo eles vão desgastando toda aquela superfície e o seu piso, às vezes que era polido, pode ficar fosco ou às vezes ele pode até perder um pouco daquela cor dele já ficando com uma cara de piso velho e isso você infelizmente não vai conseguir tratar somente trocando o seu piso e isso realmente acontece, viu? Então tome muito cuidado com esses produtos milagrosos que você encontra na rua ou que te oferecem porque eles podem danificar o seu piso em vez de estar te ajudando E outra coisa que você não deve utilizar no seu piso ou no revestimento principalmente nos polidos são as escovas e vassouras de cerdas duras porque quando você passa esses elementos por cima do seu piso eles acabam arranhando e aí também todo aquele aspecto bonito que você gosta daquele seu piso brilhante, sempre lindo você vai perdê-lo com o tempo porque à medida que você vai esfregando ele vai tirando aquele brilho e aí a sua pedra vai ficar totalmente fosca Então muito cuidado com esses produtos com essas cerdas duras que você vai estar passando nele E caso você queira encontrar produtos específicos também para limpeza dessas suas áreas que existem produtos para cada tipo de sujeira você pode ir até uma loja de limpezas ou até uma loja de materiais de construção mesmo que lá eles têm uma grande variedade de produtos de limpeza específicos para cada tipo Você vai encontrar um produto para limpar porcelanato um produto para limpar cerâmica um produto para limpar rejunte pedras naturais cada um vai ter ali a sua especificação e com certeza você comprando um produto desses e seguindo todas as orientações do fabricante com certeza você vai ter ali a sua casa sempre impecável e nunca vai ter nenhum problema pois aqueles produtos são específicos e eles te dão a garantia de que você não vai ter nenhum problema com aquela superfície então pode utilizá-lo sem problema nenhum e agora que você já sabe como fazer toda essa manutenção do piso da sua casa dos seus revestimentos de todas essas áreas eu tenho certeza que você vai utilizar o produto certo agora e nunca mais vai ter problemas com manchas aparecendo que vão te incomodar ali quando você estiver utilizando aquele lugar e se você gostou desse vídeo já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês muito obrigado por nos assistirem até aqui eu espero vocês no próximo vídeo um abraço e até a próxima um abraço e até a próxima